Oi gente, tudo bem com vocês? Muito tempo, meu Deus, parece que eu não gravo há séculos Eu demorei um pouco pra postar porque aconteceu umas coisas e tal, não tava conseguindo gravar Mas estou de volta, se Deus quiser agora eu não paro, entendeu? Não desistam de mim Gente, hoje eu trouxe um negócio muito legal, muito diferente Eu demorei pra vir, mas quando vim trouxe um negócio assim, bizarro Nada mais, nada menos que um batom marroquino Tami, como assim? Você foi pra Marrocos? Não, não fui, eu ganhei de uma amiga esse daqui E ela não entendeu também, quando ela ganhou de uma outra pessoa E ela não entendeu nem como usava, ela até raspou aqui, enfim Gente, isso é um batom mágico, por quê? Deixa eu explicar pra vocês Ele é um batom, olha como é que ele é, bizarro Olha isso Tá vendo isso daqui? É seco Ó, você pode passar a mão, ó Que tá normal a minha mão, tá vendo? Ó, passar a mão Normal Com um pouquinho rosa, mas Mas enfim, gente, ele é seco, tá vendo? Ó Pelo que eu entendi, a parte de fora, essa parte meio verde, é um rosa mais claro E a parte de dentro é um rosa mais escuro E assim, ele é feito à mão Deixa eu explicar pra vocês, é muito chique, gente Olha isso, ele é feito à mão Feito com argila, desenhado, pintado à mão Tudo, tudo feito à mão E é com produtos naturais, gente Como assim? Fizeram inteiro com produtos naturais E a durabilidade dele é maior Não sei, veremos Uma coisa muito interessante desse batom também, que eu achei É que ele, tipo assim, ele não vence Tipo, ele pode ficar, sei lá, 30 anos Que ele vai tá lá, ele não vai vencer, entendeu? Gente, isso é muito interessante A minha amiga, ela realmente não sabia como funcionava E ela tava tentando descobrir como é que usava e tal Então ela raspou o produtinho daqui de dentro Infelizmente Mas tá valendo, gente Continua sendo interessante e ainda tem produto aqui A gente tem que testar Você passar com o dedo molhado Gente, é um bagulho de louco Vamos lá, eu trouxe a água aqui Vou molhar meu dedo na água E vou passar Gente, olha que bizarro Fica vermelhaço, olha isso Não é legal? E assim, ele pode ser utilizado nos lábios como batom Como blush e até como sombra Vocês acreditam? É muito, é muito estranho E eu vou testar com vocês Vamos ver se esse negócio funciona mesmo Eu fiz umas pesquisas sobre ele Mas quase ninguém fala sobre ele na internet Então eu não sei dar, assim, informações mais avançadas Porém, gente O que eu descobri sobre ele é isso Vamos lá, vamos passar Olha só O meu tá todo raspado Ai, gente, que legal Gente, eu tô chocada Tô passada É um pouco difícil passar Só porque não tem aplicador, né? Vi na internet que a durabilidade dele é assim Dura muito Então, nossa, gente Parece sangue Tá falando certinho Nossa, suja o dente É igual lip tint, sabe? Ok, meu dente ficou um pouco rosa Mas ignorem, tá bom? Eu gostei Olha isso como pigmentou Eu tô chocada? Eu tô passada, chocada Agora, gente Eu quero testar Pra ver se realmente dá pra usar Como blush Eu tô até sem blush Vê como é que é Tô com medo A parte de cima pigmentou menos, né? Igualzinho lip tint É um pouco de água de novo Vou tentar passar Na bochecha Ai, que medo Na bochecha dá medo Ai, meu Deus Eu não sei se isso tá dando bom Pera aí Será que eu passei muito? Eu já entendi Você não pode passar muito Acho que eu passei muito Assim, ficou rosinha Ficou bem Ai Bem, tipo, tô queimada Gostei Ué Vou passar um pouquinho aqui Ai, que medo Olha, gente Agora eu peguei bem menos Não era pra fazer tudo isso Nossa, sabe o que eu achei, gente? Eu achei que deixa Tipo, com aspecto Cheguei na praia Sabe quando a gente se queima bem? Pode ser até um pouquinho aqui no nariz Tô chocada Deixa Deixa com aspecto Cheguei na praia, sabe? Bem queimada E eu passei muito pouco Ai, não sei como que tá na câmera Aqui tá um pouquinho rosa Mas é igual eu falei pra você Não dá a impressão de que é É maquiagem Blush Porque não sai, ó Tipo, não fica aquele aspecto de pó Muito pelo contrário Fica até com um aspecto meio Averudado Ai, que doideira Ai, umas manchinhas de espinha Doideira, né? Talvez quando a gente, tipo, tá lá na praia Que a gente não usa maquiagem e tal Passar sem maquiagem Olha, mas eu fiquei bem rosada Agora, gente Eu vou testar a parte do meio Lembra que eu falei pra vocês Que a parte do meio Ela é mais escura? Vamos ver se isso é verídico Vou testar a parte do meio Pra ver como é que é Ah, eu não tô percebendo muita diferença Na verdade, eu não percebi diferença, gente Honestamente Ai, gente, agora eu tô gostando Tô me acostumando Tá bem rosadinho O que vocês acham? Agora, gente A gente vai testar na pálpebra Vamos ver se isso vai funcionar como sombra, gente Estão dizendo que funciona como sombra Gente, meu irmão tá me chorando Engraçado É que quando eu resolvo gravar Acontece tudo E eu tô gravando de dia, né? Já falei pra vocês que não dá muito certo Gente, eu já vi E ele acabou de chegar, entendeu? Eu adorei o negócio como blush Olha como ficou natural Parece que eu acabei de voltar na praia Tô queimada Como sombra Ah, ah, ah Como sombra eu não gostei não, gente Vou ser sincera Muito obrigada por atrapalhar o meu vídeo David, você acha que eu tô muito rosa? Não Não? Oi Conclusões finais Cheio do batom mágico marroquino Batom mágico marroquino Batom mágico marroquino Uns falam Batom mágico marroquino Misericórdia Quase quebrei o batom marroquino Mas tá tudo bem Minhas conclusões finais São que Eu Não é possível Eu me apaixonei por ele como blush Eu acho que ele funciona muito bem como blush Muito bem mesmo É que ele ficou um pouco marcado Eu acho que vocês vão perceber na câmera Mas Se colocar sem maquiagem Se colocar num dia de praia Nossa, eu acho que fica top Com o batom eu até gostei Só que mancha bastante o dente Ah, meu dente tá rosa Isso incomoda Mas dá pra usar também tranquilo E ó Sequinho, gente Como é que pode? Como é que pode? Não transfere Olha isso Transferiu bem pouquinho Estão conseguindo ver? Amiga Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho melhor do design Que eu acho que eu não mostrei Ó Ele é assim Pezinho E abre E aqui tá o batom Uma gracinha E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mega aleatório Que eu olhei e falei Vou gravar esse vídeo Se vocês gostarem Deixa o like pra mim Se inscreve no canal Não esquece Toda aquela ladainha, né? Bom Então foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau